Amar No ar, quentes são os seus segredos Tocar sua pele sem os seios De ser feliz Brilhar aquela estrela dentro dos seus olhos Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo demais Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo demais Suor, doce ato de loucura É nosso amor Pior é ter que ficar uma noite sem você Te dou o céu até o mar Não vejo a hora de chegar Essa noite do prazer de mim pra você Fecha os olhos, vamos lá O clima já está no ar Vem pra mim, só pra mim Que eu me entrego pra você Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo demais Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo demais Um luar, brilho, suave, luz de velas Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo demais Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo Eu te amo Eu te amo Demais Baby, eu te amo Um luar, brilho, suave, luz de velas Uma flor pra mais linda flor Baby, baby, eu te amo demais Oh, baby, um luar Brilho suave, luz e vela